E olha que legal, gente, um grupo de Facebook criado por um advogado de Arasatuba e a mulher dele, que é arquiteta, esse grupo tá bombando, gente. O tema do grupo é Memórias de Arasatuba. E ele reúne fotos de locais, pessoas e eventos, além de histórias do passado da cidade. Olha que bacana. Criado em maio deste ano, o grupo Memórias de Arasatuba já ultrapassou a marca de 33 mil membros. O espaço virtual se tornou um sucesso ao incentivar e reunir publicações sobre a história do povo, dos lugares e reacendeu causos antes bem guardados. Também tem várias histórias. A questão do palhaço Arrelia, que o refrão dele foi criado aqui em Arasatuba. As histórias referentes a Tião Carreiro também são muito interessantes aqui de Arasatuba. A origem do gado Nelore, que também é aqui de Arasatuba. Então tem muita história que seduz a gente no grupo. Bom, mas essa história toda começou com a Aline. Ela é estudante de arquitetura e tava lá pesquisando sobre a história de Arasatuba. E não achava era nada. Foi aí que entrou o doutor Pedro e criou o grupo. Se eram histórias que eles queriam, foram histórias que eles conseguiram. Eu nasci em 90, então tem muitas histórias das quais eu nem sabia como que era. Então você vê a pessoa contando, vê a pessoa achando um amigo daquela época, falando com emoção, escreve com emoção. É gratificante isso. Para a surpresa do casal, o grupo ganhou tanta repercussão que, em um mês, conseguiu reunir não apenas registros históricos, como milhares de pessoas atuando ativamente nas publicações. Surgiram fotos de locais e de pessoas que foram e ainda são verdadeiros personagens em Arasatuba. Aliás, ô cidadezinha que anda causando, hoje, ontem e sempre. Ah, mas tem muita gente que recorda com tanto carinho a época em que era mais novo, que era piquititinho, não é? Quer ver um exemplo prático? É o que acontece numa escola aqui de Arasatuba, a escola municipal Indipoti. Até hoje, ex-funcionários, ex-alunos vão lá na página da escola e comentam, Ai, como eu sinto saudade daquela época. Mas o que pouca gente sabe é que o Indipoti existiu de verdade, menina. Só que, na verdade, ele tinha um outro nome, o nome de verdade. Ele se chamava Felipe Camarão. Felipe Camarão? Tá reconhecendo esse nome? É porque, na certa, você já passou na rua em que leva o nome dele. Felipe Camarão. Quando essas histórias vêm à tona, o povo se empolga e chove de comentários. A Arasatuba tá cheia de referências históricas. Só que não ficaram só no passado, não. Estão presentes e muito vivas hoje em dia. Você tá reconhecendo onde é que eu tô? Pois é, é a Baguaçu, sempre movimentada, gente buzinando pra lá e pra cá. Só que você sabia que ela também é conhecida como a lombada das emoções? Pois é, há quem diga que antes da rua Baguaçu, ser do jeito que era, era quase uma montanha russa. Era praticamente você sentar no carrinho e pra você que vai passar por aqui pela primeira vez, levanta a mão. Porque dá mais emoção! Isso daqui foi feito assim um pouco mais alto, essa lombada, devido à estrada ferroviária que existia antigamente aqui, né? Passava? Passava do trem. Passava um trem aqui embaixo? Passava um trem aqui embaixo. E a senhora já sentiu alguma emoção quando passa por aqui? Vixe, muita. Tem gente que diz que tem que levantar a mão, né? Porque dá um friozinho. Dá um friozinho na barriga. Você que também já morou na Baguaçu, você sabia que tem uma história interessante de um tal de um cavalo? Ai, que bonitinho esse Pocotô! Que coisa mais gostosa! Olha como é grande! Mas peraí, você sabia que esse cavalo, na verdade... Não era de verdade, não, era mentira! Pois tinha um cavalo desse tamanho, bem na rua Baguaçu. Tanto que ele ficou tão famoso, que se você morasse lá, a tua referência era... Morava antes ou depois do cavalo? Na minha época, né? Como criança, aquilo era de outro mundo, né? Você vê uma escultura daquela de cavalo num jardim, né? Parecia realmente, pra criança, é demais, né? Mexe com a imaginação, né? Com tudo que o grupo está ajudando a criar, criadores e administradores revelam que recebem muitas mensagens elogiando a iniciativa. E teve até quem agradecesse por proporcionar uma leitura tão leve e divertida em tempos de tanta preocupação.